O líder Flamengo já está preparado para jogar no Maracanã lotado diante do Cruzeiro neste domingo e pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os últimos trabalhos foram realizados e olha só, com a presença de Bruno Henrique recuperado de um trauma no pé esquerdo. Ou seja, avisa lá que o BH deve voltar, hein? Se liga só em como foi a atividade deste sábado. A CIDADE NO BRASIL Faz o A. A de Alice. O nosso lateral direito Wesley soube ontem que terá uma filhinha. Parabéns, cria! A CIDADE NO BRASIL E nação não dá pra passar batido, hein? Hoje é aniversário de um dos maiores da nossa história. Júnior. O Maestro Júnior completa 70 anos neste dia 29 de junho. Campeão mundial em 81, ele é o jogador que mais partidas disputou com o manto sagrado, com 875 jogos ao todo, o que mais venceu e o que mais títulos conquistou. Já está no ar um documentário muito especial, em homenagem aos 70 anos do nosso ídolo. Júnior. Corre na Flá TV+, e também no Global Play pra conferir. E era um grande armador do nosso time, treinava muito pra caprichar na perna esquerda. Então, foi um cara assim que, cara, fala da curva, né? E o Jobero, uma vez, ele falava muitas coisas por metáforas, né? Aí, uma vez, eu tô lá arrumando meu cabelo no espelho, ele passa por mim e diz assim, aí, por enquanto você tá no deserto, mas daqui a pouco você vai tá no oásis. Eu falei, pô, isso é um recado que alguma coisa vai aparecer, né? E, um mês depois, mais ou menos, ele me inclui numa viagem pra Cuiabá, numa mistura com o Flamengo. Foi fazer e, no segundo tempo, ele me lançou como no lugar do Humberto Monteiro, que o Flamengo tinha contratado do Atlético Mineiro. Quer dizer, ali eu senti, mais ou menos, que dava pra apostar na carreira mesmo. Pois é, pra diminuir a ansiedade pro jogão deste domingo, vai lá conferir o documentário do Júnior, que tá imperdível. E lembrando que o nosso pré-jogo na Flá TV+, começa às três e meia da tarde deste domingo. Trinta minutos depois, o sinal abre no YouTube e também no Facebook. Conto com a sua audiência. Flá TV é mais Flamengo pra você. Flá TV é mais Flamengo pra você.